Sabe o que é tamanduá? Não sabe tamanduá que ele tem a unha desse tamanho? É esse rapaz, rapaz. Puta aí, louva. Quem pegou o rapaz foi eu. Você não deixou contar? Eu vou parar para não, Dom. O tamanduá, você sabe, quando ele abraça o cachorro, o cachorro caga e se mija e se tem vontade. Não foi caçar, o cachorro apoiou um tamanduá, meu amigo. E esse tamanduá se viu apertado com três cachorros, entrou num buraco, num tatu, vamos puxar pelo rapaz. Aí o cumpadre dele falou assim, puxa ele pelo rapaz que eu vou pegar uma vara pra me escorar ele. Quando eu puxei, veio dois tatu, ele pegou numa unha, assim, numa unha, grudou um numa pata e outro na outra e trouxe dois tatu dentro do buraco. Pensa numa alegria grande. E nós só temos até o tamanduá, nem matemos para comer, pegamos só os tatu.